E com vocês, equipe 6, samba-reque. Boa tarde, somos a equipe 6, e agora vocês vão assistir ao espetáculo samba-reque. Essa linda dança, que é uma mistura do samba brasileiro com o reque jamaicano, criada no estado da Bahia, em frente à igreja do Nosso Senhor do Porto, difundida por Neguinho do Samba. E pra vocês, e com vocês, samba-reque. E com vocês precisem do que vocês viva vocês... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É o lugar de ver te deixar É o amor É o amor É o amor Dançar o meu dobro e o meu dobro Um dia a minha maioridade inagou Eu queria Que essa força seja a força eterna Quem sabe um dia mais Vence a guerra E Deus era só Vence a guerra Vence a guerra Vence a guerra A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Eu sou um sonho pequeno, eu sou um sonho pequeno Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL